O governador Ricardo Coutinho deu uma declaração dizendo que a população de Opensua irá fazer a comparação entre as gestões e vai dizer qual foi a melhor gestão aqui na cidade. E o senhor também tem feito algumas comparações nas sessões em relação ao quando o senhor era vereador no mandato de Ricardo e agora no de Luciano. Para o senhor, qual foi a melhor gestão? Olha, veja bem, eu posso falar como vereador e como pessoense. Se eu for fazer um comparativo de quem mais avançou, não tem nem o que se discutir, desde a área da educação até a área de saúde. Esse debate é muito bom nessa casa porque a gente tira uma dúvida, uma máscara que existia no povo pessoense de quem trabalhou mais. Qual funcionário público? O que foi que aconteceu na gestão de Ricardo Coutinho? Quais foram os aumentos que ele deu para o funcionário público a partir da educação aos professores? E aí a gente tem argumentos e propostas para dizer que o Luciano tem trabalhado bastante, em pouco tempo, avançado bastante na habitação. O conjunto que o governador o fez como gestor municipal, como prefeito, o que tem de lembrança minha aqui nessa casa foi o Gevásio. Um mil e poucas casas. O prefeito já fez quase quatro mil casas e tem mais três mil para ser entregue. Então há uma diferença enorme de gestão. E aqui a gente vem discutindo, tanto na área de esporte, quantos campos de futebol foram feitos no tempo de Ricardo Coutinho. Que eu saiba, a reforma de campo quatro. Esse prefeito já entregou nove. Então a gente tem um disparo muito grande entre o prefeito Ricardo Coutinho e a administração de Luciano. João Pessoa avançou bastante e o Luciano tem mexido em determinado tipo de área. Que é só ele, como prefeito e a gente que tem acesso a isso, como o Parque Solano Lucena. Quem teve a coragem de fazer aquilo que está sendo feito hoje, que é motivo de crítica aqui na casa pela oposição. Mas aí nós temos a certeza absoluta que irá entregar a UPA no bairro em que eu moro. A primeira UPA de bairro de periferia. Então foi um avanço muito grande da administração de Luciano Cartagio. A primeira UPA de bairro de periferia é um avanço muito grande da administração de Luciano.